Olá, meus amigos! É terça-feira, dia 28 de abril de 2020. O nosso amigo e parceiro do nosso canal, Hélio da BRBus, nos traz o privilégio de apresentar esta belíssima oportunidade. Na confiança e certeza que brevemente as coisas vão melhorar, vamos retornar às nossas atividades. Tá aí, meus amigos, Marco Polo Sênior Midi, ano e modelo 2011, veículo todinho original, dentro das especificações do programa Caminhos da Escola, programa esse que veio a trazer segurança para os veículos de transporte escolar. Um exemplar praticamente novo, apenas 189 mil quilômetros rodados originais de fábrica, ano e modelo 2011, equipado aí com mecânica MWM. É o 15190, a última safra aí de chassis Volkswagen com mecânica MWM. todo original de fábrica, sem nenhum detalhe, carro realmente muito novo. Você que está em busca de um veículo impecável, sem nada, mas literalmente nada para fazer, tá aí a oportunidade. Totalmente original de fábrica, veículo, todo revisado, meus amigos, carro sem detalhes. Os detalhes aí não foi mexido em nada da originalidade, somente feitas as revisões aí necessárias, corretivas e preventivas. Os pneus traseiros são dois recapados, novos. Os pneus dianteiros aí são seminovos, carcaças originais, sem recapagem. Equipado de fábrica com porta-pacotes, lá no fundo do salão onde tem aquela barra, é o local para colocar mochilas e demais objetos dos estudantes. O interior do salão limpinho, todo higienizado, veículo original com somente uma porta. Bancada original, todos equipados com cintos de segurança. São 48 lugares no carro e também no documento. Como não poderia deixar de ser, o interior impecável, piso, todo em alumínio, saídas de emergência, cinto de segurança, tudo funcionando perfeitamente. Está aí o painel de instrumentos. A gente já observa aí os pedais, o volante, a alavanca de câmbio, por aí. Quem conhece sabe do que eu estou falando. A gente já vê que realmente é um veículo praticamente sem uso, meus amigos. Oportunidade ímpar. Todos os sistemas dele operando perfeitamente. Tacógrafo digital. Todas as luzes do painel. Luzes espia. Sistemas, enfim, uma oportunidade incrível. E detalhe, 2011, 2011. Veículo que pode, inclusive, ser financiado. Maravilha de oportunidade. Converse com o Hélio ali, com certeza você vai fazer um excelente negócio. E é somente essa unidade. Converse, fale com ele que viu através do nosso canal. E com certeza o Hélio vai te trazer opções muito boas para aquisição desse carro. Um abraço a todos e até logo mais.